Quem que tá super doente? Euzinha. Se vocês quiserem que a Pupi fique melhor de saúde, cada curtida vai me ajudar, exatamente. Peraí que eu vou... a tua volta um sim. Sim, eu ia precisar se você se preocupava. Já curtiu o vídeo? Não queria deixar vocês sem vídeo, por isso eu escolhi o quê? Uma história do Darman, que eu sei que vocês gostam, tá? Qual que eu escolhi? Garotas brigam por adolescente bilionário. Ah, gente. Adolescente bilionário, herdeiro, quem não vai brigar, né? Mentira. Eu não sei, vamos ver a história. Ai, vamos morrer, socorro. Eita, rapaz, eu tô se pegando. O guri começou a ter uma vertigem. O presente da guri... Gente, eu tava zoando. Gente, eu juro pra vocês, eu juro, eu juro, eu juro. Eu aposto o ZTzinho lá atrás, que a história do presente da Gucci eu não tinha visto no início do vídeo. Eu nem abri, eu nem abri o vídeo. Olha, rapaz, eu sou, como é que chama? Um gênio. Então, quer dizer que o guri tava ali bem de boa, né? Ia dar o presente pra alguém. E aí ele viu, será que é o quê? A crush traindo ele? A pessoa ficou até com neblina. Aí, ó. E agora? E agora? Ryan, eu pensei que você não viria à aula hoje. Meu Deus, não acredito. Gente, olha só, antes de mais nada... Tu tá traindo, né? Aquela poupa dando tutorial. Tu tá traindo, certo? Aí tu vai olhar pro teu boy lá e daí tu vai falar Nossa, achei que tu nem ia vir. Não, rapaz. Tu olha e fala assim Rapaz, me perdoa, desculpa. Vacilei que deu uma escorregada. É, eu acho que seria o justo. O que eu tô falando? Gente, talvez eu esteja com febre. Traiu. Tá brincando? Aham. Eu sabia que era questão de tempo. Agora ele pode se atualizar. Eu devo ser a nova namorada dele. Esta é minha chance. Esta é sua chance de conquistá-lo. Você é o que me fará. Ele vai me escolher com certeza. Afinal, sou a capitã das líderes de torcida. Você sabe o que dizem. Eu tenho uma pergunta. Um, o cara, nossa... A menina traiu ele lá, consegue várias... Assim, ó... Fez fila, fez fila. Dois, elas gostam dele? Ou porque ele pode dar presentes da Gucci? Fica no ar a question. Tipo, todo mundo feliz. Ai, a namorada traiu. Aí só a menina ali, tipo... Oh, meu Deus, chocada. A única normal, né, da história. Ei, não é bem assim... Não é o que parece. Eu posso explicar. Eu posso. Eu... É, peraí, ó. Gente, aqui, ó. Legenda. Isso aqui é bom pra gente aprender a português. Olha só. Não é o que parece. Eu posso explicar. Não é eu posso, entendeu? Eu expoço. Entendeu? Que é, assim, uma coisa mais assim, ó... Tu tá nervosa. Tu não sabe falar direito. Tu fala, mete um expoço. Né? O que parece? Eu posso explicar. Eu... Ah, não preciso de explicação. Sei quando um relacionamento termina. Acabou. O quê? Não finja que vai achar alguém melhor do que... O quê? Ei, sou bem popular. E o mais importante, seu pai me adora. Não esqueça do nosso acordo familiar. Assim, gente, você vai encontrar a pessoa melhor que eu. Foi o que ela disse pra ele. A mulher tava traindo ele, gente. Não faz sentido. Tá bom. Sim, sim. Me avisa quando chegar. Oi. O que houve? Ryan. Oi. Vamos continuar nos beijando ou... Saia. Vai. Xoeca. Ai, meu Deus. Vai xoeca? Do nada, ela não gosta mais do boy que ela tava pegando, né? Não entendi. Ai, o presente da Gucci. Sou uma garota de Chanel. Eu digo pra vocês. Tanta gente queria estar ali ganhando o presentinho da Gucci. Gente, minha voz tá muito estranha, doente. Ai, a menina pega e chuta e fala que ela é uma garota Chanel. Primeiro que ela é uma garota vira-lata, né? Só pra dizer assim. Ei. Você está bem? Não. Não, peraí, gente. Eu ainda afendi os vira-lata. Não, não. Ela é uma garota o quê? Do lixão. Não, tô ofendendo as pessoas do lixão. Gente, como é que eu vou fazer um comentário que não seja prejudicial a todas... Eu não sei falar. Deixa pra lá. Muita coisa aconteceu agora. Acabei de saber sobre meu avô e tudo isso. Aí, ó, as meninas, tudo querendo pegar o menino. Por que todos me olham como se eu fosse a Cardi saindo com o Kim? Bem. Todos souberam do seu término. O quê? Como? Isso ocorreu agora. Não. Pare de me seguir. Eu já disse que não quero falar com você. Ah! O que você está olhando, quatro olhos? Não tem algo melhor pra fazer? É a regra dos três segundos, amor. Você vai ficar bem, pai. Nossa, chamar a menina de quatro olhos. Em primeiro lugar, isso é bullying. E em segundo lugar, é bullying antigo ainda. Tá? Seja forte. Os melhores médicos cuidam de você. Não se preocupe comigo. Como está o Ryan? Ai, é o Ryan. Ai, eu vou tossir. Socorro, Deus! Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Curtiu o vídeo pra me ajudar a curar a gripe? Os professores afirmam que ele será o orador da turma. E a menina? Eles vão noivar em breve, já que ele fará 18 anos. Concorda, Ryan? Estou tão orgulhoso de você. Obrigado. Mas, hum... Não sei se tudo que papai disse vai se concretizar. Desculpa. Não quero enganá-lo. Então, rapaz, o velho começou a morrer. Não, tu vê, ó. Ele quis falar a verdade, né? Aí, o que você prefere? Ouvir a verdade e ter um infarto? Ou ser enganado e ficar tudo bem? Acho que eu preferi... Aí, ó. Veja o que fez. Desculpe, mas preciso que saia da sala, hein? Ó, tu é igual, velho. Eu entendo, velho. Então, posso falar sobre o noivado? Você conhece o acordo? Eu sei, mas as coisas mudam. Então, mude-as de volta. Olha, isso não é só por mim. Seu avô não tem muito tempo. Dizem que teremos sorte se ele durar mais 30 dias. E ele quer ver você noivo. É melhor deixá-lo orgulhoso. É só arranjar outra mulher, gente. Rapidinho. Precisa ser a mesma? Ser noivo? Ali, eu vi que tem uma fila pro menino. Precisa que você faça isso. Ei, é melhor evitar esses episódios de respiração pesada. Isso é ansiedade. Ansiedade? Não existe, Rônia. Isso é uma invenção da sua geração por se considerarem fracos demais. Ansiedade. Motorista, vamos. Ele tá falando que a ansiedade é frescurinha da nossa cabeça? Frescurinha é o caramba. Porque eu, quando eu tenho ataque de ansiedade, eu como um monte de trident. Pronto, falei. Eu ia falar outra coisa. Eu ia falar outra coisa, que só letra, mas ia ser pra maior de 18. Meu plano é fazermos isso no almoço. Ele não vai conseguir desmontar a rotina que criei pra ele. Ele vai ficar de queixo caído ao me ver com essa roupa. Tudo certo. Pronto. Postei uma foto marcando o Ryan para garantir que ele veja e curta. Não sabia que você gostava tanto. Eu não quero ele. Nossa, gente. Agora que eu me toquei é porque eu tô doente. Era... É me dar um R e me dar um R. Ryan, que é o nome do menino. E eu me toquei só agora. Eu tô atrasada. Aí aqui a menina falando assim, ó. Ai, postei uma... Não sabia que você gostava tanto. Eu não quero ele. Só quero o dinheiro dele. Eu não quero ele. Só quero o dinheiro dele. Isso que é amor, gente. Né? Isso é coisa que... Imagina, seu adoradouro. Né? Coisa linda. Coisa linda. O que você só me ajudaria? Bando de interesseiras. Aí eu digo pra você. Você é rico. Milionário. Mas você não é só rico. Você é trilionário. Você tem todo o dinheiro do mundo. Aí calma. É só uma ilusão, tá? A gente tá brincando aqui. Aí as minas tudo querem ficar contigo só porque eu tenho dinheiro. Porque eu não gosto de você de verdade. Aí você ia ser um cara que é deprimido. Mas você ia ter dinheiro. Desculpa. Tudo bem? Tudo bem. Foi mal. Nossa. Ryan Lee tirou um B na prova. Bom, agora tenho chance de te superar como orador da turma. Gente, eu nunca entendo essas notas gringas. A, B. Tipo, então A deve ser bom, né? B. Ah, claro, né? Vai diminuindo. Ah, entendi. Acho mais legal isso de letra do que número. Ai, o que que eu fiz? Isso custará seis dólares. Ah, eu só tenho cinco. Você pode devolver a água ou o biscoito. Gente, o que que custava? Ô, senhorinha, o que custava a senhora é deixar um real passar, né, gente? Eu acho que ela comprou pra dar pro menino ali, que ele deve achar que ele é pobre, pra ajudar ele a comer. Como você está? Sinto muito pelo seu avô. Obrigado. Aqui, liguei pra você porque sei o quanto você o ama. Obrigado. Tem sido difícil. Não vou mentir. Toda a pressão e depois... Ver meu avô, tipo... Tem 30 dias. E ele quer que eu... Realize algumas coisas antes dele. Sabe? Ah, tipo... O quê? Quero dizer. Por um lado, ele quer que eu seja o orador da turma. Não será difícil. Seu GPA é perfeito desde o primeiro ano. Sim, tenho escorregado. Nelson pode conseguir. É sua primeira nota abaixo de um A. Acredito que ainda pode ser o orador da turma. Isso não é tudo. Tenho que ficar noivo em, tipo, umas semanas. Gente, como assim? É... A dublagem mudou do nada. O cara tava, tipo assim... É, tenho que tirar nota B. Tenho que ser um orador? O quê? Acho que a dublagem aqui tá meio esquisita. Noivo. Mas você nem tem namorada. Por que não diz não a tudo isso? Afinal, são sua família. Eles vão entender. Que não é uma opção. Sabe, meu pai. Mesmo que eu não estivesse feliz. Acho que não teria terminado com a Siena. Se ela não tivesse me traído. Eu não queria. Arruinar o negócio do meu pai. Eu não te contei. Ah, o pai dela e o meu fizeram um acordo na nossa infância. Assim, meu pai comanda uma empresa de manufatura bem-sucedida, herdada do meu avô. O pai da Siena lidera uma empresa de distribuição e logística de sucesso. Nossos pais fizeram um acordo de que CN e eu ficaríamos noivos aos 18 anos. E fundiram as empresas. E qual na época antiga? Aham, na era medieval, onde já fazia os acordos. Ali, ó, minha filha vai ficar com a tua. Lésbicas? Enfim. Já estavam fazendo os casamentos, tá? E aí, mano. As empresas... As empresas não. Naquela época seria o quê? Porque os reinos progrediam e cresciam e continuavam tomando conta do povo. Aí, agora aqui também fizeram esqueminha ali, ó. Esqueminha desde criança, rapaz. Que estranho. Então, veja. Nossa família quer criar uma dinastia e o acordo era que nós dois nos casar... E se o menino for gay? Aí ele é obrigado a casar com a menina? Por isso estou com ela. E então? O que seu pai disse ao saber do término de vocês? Ele não sabe. Eu queria encontrar uma nova garota primeiro para facilitar para ele. Meu avô quer que eu fique noivo. Mas não mencionou com quem. Então. Sinceramente, nem sei o que buscar em uma garota. Estou com a Siena desde criança. Bem. Havia alguma qualidade que gostava nela? Sim, eu acho. Acho. Ela era bonita. Popular. Entendi. Popular! Ih, estilosa aí, ó. Gente, eu acho que o cara é gay. E aí, se ele for gay, como é que ele vai fazer? Para agradar o pai dele lá. Complicado, gente. Polêmico. Tá bom. Tá bom. Sem querer ser rude. Mas isso tudo parece um pouco superficial. Não acha? Eu não sei. Sinceramente, acho difícil encontrar uma garota. Eu não acho que isso vai ser um problema. Oi, Ryan. Onde? Meu Deus. Com licença. Estava para falar com o Ryan antes de você chegar. Afasta. Estou falando com o Ryan. Viu a foto que postei? Com licença. Na verdade, estou livre neste fim de semana. Gente, é muita opção que o cara não sabe nem para que lado olhar. Na verdade, ele estará ocupado demais saindo comigo. Acho que ele vai mesmo. Do nada, elas falam inglês. Isso é loucura. Vocês nunca vão conseguir. Vocês nunca vão conseguir. Pare. Dê um minuto a ele. Ele está claramente sobrecarregado. Ele está muito sobrecarregado. São muitas mulheres querendo ficar com ele. Aí ele está tipo... Oh, meu Deus. Tanto homem que queria uma fila de mulher. Estou querendo ele. Aí ele é o contrário. Entendeu? Uns com tanto, outros com tão pouco. Como se você realmente se importasse. A única razão pela qual você está sendo gentil com ele é pelo dinheiro. Você claramente não sabe nada de mim. É, sua piranha. Tu quer falar o quê, queridinha? Tu fica bem na tua, tá ligado? Que eu estou bem ligada. Bem ligada. Gente, do nada. Do nada me baixou. Me baixou uma brasileira aqui da escola. Foi mal, gente. Não era intenção. Só me dá um segundo. Aqui. Aqui. Vai dar uma bolinha pra ele. O que é isso? Eu pesquisei... É, pra tu fazer igual cachorro. Tá nervoso, tá estressado, pega a bolinha, taca. Aí corre lá, trai na boca. Eu ia falar isso. Podem ajudar com a ansiedade. E todo mundo está apertando isso. Bem, fechar os olhos e focar na respiração deve ajudar. Na verdade, estou melhor. Obrigado. Pode ficar com isso. Tem certeza? É, eu tô do seu. Por que você é tão legal? Mesmo se Siena foi má, você esteve sempre presente. Gente, ele tem um demônio dentro do corpo dele? Gente, ele tava com uma voz. Daí, de repente, ele tá tipo assim... Eu tenho certeza que você não quer examinar? Ah, não. Mas como assim a Siena vai... Do nada, gente. Do nada. Como assim? Desculpe. Eu estava distraído tentando resolver minhas aulas. Ah, era antes. Ah, eu adoro quando mostram antes. Tudo bem. Eu também estou indo para lá. Podemos ir juntos. Acho que vai mostrar como que a Siena foi mal com ela. Ah, ela gostava dele. Eles estudavam juntinho. Ela fazia o desenho dele. Tava no mundo. Ela cortava o biscoitinho e dava pra ele também. Ele mostrava os celulares e as fotinhos dele com ela. Ah, não. Da namoradinha. Não teve nada de ruim. Ela só gostava dele. Por que você é tão gentil? Porque somos amigos. É pra isso que amigos existem. Do nada, tava mudo, né? Eu sempre estarei lá. Não importa o que ocorra. Obrigado. Isso significa muito. Eu estava preocupado que as pessoas se aproximassem só pelo dinheiro ou pelo status, então. Mas suas intenções sempre foram boas. Todas essas outras garotas, todas se esforçam muito pra competir entre si. Sim, sim, sim. E é isso. Porque eu estou com pressa, né? Eu posso sair com as três. Fazer elas competirem. E a melhor. Eu vou fazer dessa garota minha namorada. Ai, meu Deus. Você me salvou. Por que ele não namorou ela? Ela gostava dele. Ela meio que mostrou que gostava dele. Tudo bem que ela não falou diretamente. Ela podia ter falado, ah, é porque eu gosto de você. Mas ela ficou com vergonha. Aí, ele resolveu que ele vai fazer as outras lá se competirem. Nossa, que artificial. Adorei. A gente se fala depois. Perdeu o crush, miga. Não foi isso que eu queria dizer. Muito bem, turma. O modelo de orbitais moleculares é o mais produtivo entre os vários modelos de ligação química e é a base da maioria dos cálculos quantitativos. Este modelo é uma extensão da teoria dos orbitais atômicos, que descreve o comportamento dos elétrons nos átomos. Na teoria dos orbitais moleculares, os elétrons de uma molécula são tratados como... Porque ninguém presta atenção na aula. Fica mandando o bilhetinho. Descrevem a probabilidade de encontrar elétrons em várias regiões ao redor da molécula. E ao calcular a ordem de ligação, usamos isso. Nelson, pode me explicar a diferença entre um orbital atômico e um orbital molecular? Sim. Estão trocando telefonezinhos. E dane-se a molécula, né, gente? Os orbitais moleculares são a combinação de orbitais atômicos de dois ou mais átomos. Ótimo trabalho. Agora, quem calcula a ordem de ligação... Não sei o que ela falou pra ele. Tava em inglês. Ryan. A. Hum. Sim. É. Bem. Hum. Vou te dizer exatamente o que é. É. Por que é. Aí a professora fala... Aí tu fala... Um. A. E. É índio, rapaz? Não sabe falar não? Bom trabalho. Tudo bem, turma. Não se esqueçam. Projetos finais na segunda-feira valem um terço da nota. Ryan. Notei que não está focado na aula. Para ser o orador da turma, precisa de um A neste projeto. Senão, perderá a chance. O anúncio será na próxima semana. Uou. Mal posso esperar pelo encontro. O quê? Eu pensei que íamos sair. O mesmo? Ah, sim. Na verdade, vou sair com todas vocês três. Claro, né, gente? Ele precisa arranjar uma noiva. Aí ele já está fazendo... Mas assim, gente, olha só. Elas só querem ficar com ele por dinheiro. Então, ele também está sendo artificial com elas. E depois, a que eu mais gostar, será a minha futura namorada. Então, é isso. Vou indo agora. Foram legais, mas estou indeciso. Então, você tem algum conselho? Siga com ela. Siga seu coração. Minha mãe costumava dizer que o custo de ignorar seu coração é passar a vida desejando ter seguido. Alguém gemeu. Eita, rapaz, briga. Tem uma festa chegando. Só vou se for a nova namorada do Ryan Lee. Prefiro morrer a perder essa festa. De jeito nenhum. E o novo Chanel que saiu, ele precisa me comprar aquela bolsa. Meu time precisa de novos uniformes de torcida. Então, entra na fila, querida. É meu. Você não consegue. Ele nunca vai te amar como me amar. Você está bem? Gente, isso parece muito irreal, mas está muito engraçado. Imagina as mulheres brigando assim. Eu não. Eu não sei o que fazer. Eu. Eu não me importo se eles são populares ou na moda. Eu não ligo para essas besteiras. Eu só quero alguém que goste de mim pelo que eu sou. Querido, o amor está do lado da sua porta, na sua cara. Por que ele não fica lá com ela? A gente não gosta dela. Alguém. Honesto. Atencioso. Carinhoso. Ryan, espero que seu projeto final tenha sido bem feito. Estou ansioso para vê-lo. Meninas, o que estão fazendo? Parem já. Ah, droga. Ah, eu esqueci de fazer isso. Eu estava preocupada que isso acontecesse. Ela fez o trabalho para ele. Fiz para você. Darcy, por que fez isso? Deve ter levado todo o fim de semana. Ai. Agora que ele se tocou. Demorou para cair a ficha, né, gente? Agora que ele se tocou, que ela gosta super dele. Agora, gente, ela fez o trabalho para ele o final de semana inteiro. Imagina se ele, tipo, não está nem aí para ela, tadinha. Gente, a unha da menina está meio suja ali, né? Tipo, olha aqui. Não falo muito, porque às vezes a minha unha também não está lá essas coisas. Mas, gente, está cortando a comida e compartilhando. Eu ia falar, amiga, pode ficar para ti, viu? Não quero, não. Agora sei o que quero. Oh! Tudo bem, ótimo. Quando ele viu que a menina gostava dele, daí ele pensou, caramba, então vou tentar gostar dela, porque eu acho que eu não gostava dela. Mas ele pensou, ah, tá, vou gostar dela. Então, aí veio a mulher que traiu ele. Já fez toda uma cordinha com a família. Em uma grande dinastia. Esta união será histórica para nossas famílias. Que nojo dessa mulher, gente. Nossa, ela traiu ele, daí fica ali, ah, me manda mensagem, amor. Amor é o caramba, querida. Pode ir na frente. Já vou. Oi. Como você está? Tudo bem? Vou ficar bem. Então, como vai contar para seu pai sobre nós? Eu não consegui. Cheguei em casa e tinha uma festa de noivado. E então, meu pai já está decepcionado por não ser o orador da turma. E toda essa coisa com meu avô, eu só. Vou ficar noivo da Siena. É o melhor para minha família. Sim, sim, não entendo. Sinto muito. Espera, Darcy. Não desliga. Darcy ficou chateada. Darcy ficou triste. Darcy ficou em depressão. Aí... É uma situação complicada, né, gente? O avô está ali morrendo. Acho que pode ser ansiedade. Efeito colateral dos medicamentos que prescrevemos para seu avô, acelerando o seu ritmo cardíaco. Ansiedade? Dá bolinha para ele. Não é real. Dá bolinha. É real. Pode confiar. Com meu diploma em medicina, posso afirmar que os transtornos de ansiedade são os distúrbios mentais mais comuns do mundo, ligados à saúde física. Dá bolinha para ele, cara. Dá bolinha para ele, mano. Aqui, aperte isso. E então, feche os olhos. E respire. Inspire. O que isso deveria fazer? Apenas tente. Inspire. Expire. Inspire. E solte. O médico ali do lado, e ele que aprendeu com a mina lá, está tendo que ajudar o pai dele, né? Interessante. Ah, isso é melhor. Ah, sim. A frequência cardíaca e a respiração dele estão mais estáveis. Bom trabalho, Ryan. Voltaremos em breve para verificar. Obrigado, Ryan. Como você sabia? Na verdade, uma amiga me deu isso. Foi ela quem me ensinou tudo isso. Não. Ela é mais que uma amiga. Eu preciso ser honesto contigo, vovô. Não serei o orador da turma, nem ficarei noivo da Siena. Jogou tudo para o alto em nome do amor. Aí, aí eu achei bonito. Aconteceria na vida real? Não sei. Não foi isso que te falei do plano. Não é o que eu quero. Eu quero alguém que me ame pelo que sou. Não pelo dinheiro ou status. E... Eu amo. O cara. Como assim você não quer alguém pelo dinheiro ou status? Oh! Em que modo você vive? Ela. Não estou apaixonada por ela. Ama ela. Se isso prejudica a família... Ama? Tom rápido. Eu não faço desculpas, mas sempre busquei honrá-la. É. Tudo o que tentei fazer. É tudo o que sei. Só desta vez, preciso disso para mim. Eu... Estou tão... Estou orgulhoso de você, Ryan. Amém. Estou a vida toda fazendo os outros felizes. Minha família. Meu trabalho. Mas agora, ao fim da jornada, vejo o preço de ignorar o coração. É passar o resto da vida desejando ter feito. Vai e diga a essa garota que a ama. O amanhã não é certo para ninguém. Hoje é o que temos. Você vá. Toma a carinha que queria que ele casasse com a outra. Você sabe o valor em que... Aham, ele vai voltar. Deixe-o ir. Deixe-o viver a vida do jeito... Deixe-o viver a vida do jeito dele. Quem se importa com o dinheiro? Olha para mim. Você, né? Ao partir, não levarei nada disso. Pô... O amor vale muito mais. Oh! Então decidiu? Então, rapaz, deu o presente da channel. Eu decidi. Agora sei com quem quero ficar. Desculpem. Não é nenhuma de vocês. Toma ali. Quero ficar com outra pessoa. Toma. Nossa, Ryan. Que bom que você caiu na real. Sai para lá, Nogreia. Mas... Pensei que disse. Eu sei que seria estúpido não ter a pessoa que me faz feliz pelo resto da minha vida. Você sempre esteve ao meu lado desde o início. Ninguém me conhece como você. Desculpe por ter demorado tanto para perceber que... Você é a pessoa certa para mim. Sempre foi. Comprei uma coisinha para ti. Uma coisinha, gente. Uma lembrancinha, entendeu? Uma caixinha da Chanel. Uma coisa assim, ó. Estava ali na esquina. Aí eu olhei ali, ó. Rápido, uma lembrancinha. Não ligo. Para essas coisas. Eu só quero você. Oh! Oh! Beija! Dá na cara e beijo. Oi, o quê? Você é perfeita. Aí parte ali. Eu me empolguei. Porque eu sabia que você diria algo assim. Você não quer que eu gaste meu dinheiro. Então eu gastei meu tempo... Desenhando você. Não era presente da Chanel, era desenho. Oh, mas eu achei bonitinho. Chupa, mocreias. Gente, eu achei legal a história. Só que assim, parece meio irreal. Eu não consigo imaginar as meninas brigando lá. Falando, ah, eu preciso de... Não que elas não quisessem isso para a vida delas. Porque eu acho que elas eram bem interesseiras mesmo. Mas tipo, ficar brigando assim... Eu não sei se seria... Ah, gente, talvez seja real mesmo. Queria também pedir desculpa por eu estar doente. Talvez eu não reagir da forma que eu sou mais divertida. Mas, gente, é que eu estou bem doente mesmo. E eu não queria deixar que você... É, rapazes, eu ia falar também, né? Não queria deixar vocês sem vídeos, tá bom? Então, beijo na bunda, labirante e vaco. E até o próximo vídeo. Fui!